Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas acabou dando um... Doarda, Laura Serafim e Sofia Santino têm dedicado as suas vidas fazendo alguma coisa aí. E aí, vamos gravar, meninos? Só com as TikToker, eu tô aqui, clivando, até lindo. Cara, estamos brigando a gente a... Ser feliz? A gente se odeia. Todo mundo implorou para a gente estar junto e agora que estamos juntos, ninguém quer mais. Meu, a gente chegou aqui uma horinha antes, a gente não se suporta mais, para ser sincera. Eu fui aqui e comentei que queria nós juntas, mas eu... Tá arrependida? Tô. Vamos fazer o vídeo nosso? Vamos! Tá muito melhor agora, então. Oi, gente. Eu e a Duarda, a gente tá aqui. Vocês pediram muito. Teve três documentários. Sim. Ela virou eu, Duarda. Eu só queria ser a seita do grupo das meninas populares, mas eu sou apenas uma nerd esquisita que pinta quadros e é gostosa por trás dos óculos, que eu não tô usando agora. Agora somos amigas. Quer vocês, querendo ou não, porque senão eu mato vocês! Eu! Então vamos pintar a unha. Vamos pintar a unha fazendo antes do pijão! Vamos falar de... Namorados! Revista Capricho! Revista Capricho! Revista Capricho! De garotos! E hoje o vídeo é sobre isso. Garotos! Mentira! Hoje nós três, encalhadas, vamos dar conselhos amorosos pra vocês que vocês mandaram. Ela é falsíssima! Vocês podiam tomar Guaraná, né? Um brinde das três pediram tanto de vocês aqui. É que eu não bebo refrigerante. Não é possível! Girl power! Não é possível! Girl power! Girl power! Girl power! Girl power! Ô, Robertinho, tu chacoalha a minha lata antes de me dar. Pega um pouquinho, amorzinho. Ai! Por favor, peça uma inscrição que eu estou desesperada. Sim! Inscreva-se no canal, porque senão o Robertinho vai passar mal e isso não é legal. Vamos colaborar. Tchau, tchau! Vamos ser felizes como um aprendiz. Tchau, tchau, tchau! Gente, rap de branco, aqui você vem! Então vamos lá! Quem vai começar? A Laura! Vamos lá, vamos ler o comentário do Alan Habeu. Por que é mais difícil falar com uma pessoa do gênero oposto ao seu? Eu mostro. Porque você é muito chato. Mostra! Não, brincadeira, ele é inscrivido, tem que tratar bem. Ó, é assim que eu interajo com pessoas do sexo oposto e do mesmo sexo. Oi, meu nome é Laura Seraphim. Ai, eu toquei nela, eu toquei nela, eu toquei nela! Ai, gente, ela já me conquistou desse jeitinho tímido. Ela fala isso, mas ela conquista todos daqui, inclusive eu. Eu chego assim, ó. Gatinha tá no chio. É assim que eu chego. Eu acho que funciona. Mas a Borda é do mesmo gênero que você, ele perguntou o gênero oposto. Oposto. Eu fingi que ela é um homem, mas é... Eu vim toda arrumada pra você me comparar com o macho. Cara, eu acho mais difícil falar com o gênero, o mesmo gênero. Você tá conversando comigo de boa. Não uma hora eu tô falando. Quem disse que eu tô de boa? Ela tá nervosinha com a gente? Gente, a Sofia tá apaixonada por eu e a Laura. Comenta aqui embaixo o chifre desse casal poligâmico. Meu, trisauzão, hein? Vocês são muito legais. Quem é que atrapalhar, meu Deus? Caramba, que saco, velho. Gato, gato, gato. Vem cá, é o gênero oposto, é o gênero oposto. É o gênero oposto, é o gênero oposto. Mulher... É assim que eu fico na minha cadeia. Eu vou interagir. Interagir pra gente dar nota. A gente tá numa balada. Então me abraça forte... Oi, gatinha. Ai... Sério, você tem que pedir minha mão pro meu pai primeiro. Vamos tomar um guaranazinho pra refrescar esse clima quente? Vamos, que delícia. Balada com guaraná, que delícia. Se a sua gatinha for fã do Coisa Nossa, eu tenho a dica perfeita pra você, né, meninas? É. E aí, lojinha Coisa Nossa. Lá tem camiseta, patches, posters, figurinhas... E uma box misteriosa. Mystery box. Mystery box. O que será que tem dentro? Ninguém sabe. Será que é um guaraná geladinho? Não tem coisa melhor que isso. Não tem, velho. Não tem. Não tem. E aí, o link tá na descrição e tamo na pré-venda, hein, galera. Então, bora lá. O Lesto19 falou assim... Há mais ou menos um ano atrás, eu conheci uma garota. Mas o tempo foi passando e eu virei um conselheiro amoroso dela. E eu ainda gosto dela demais. O que eu faço? Ah, você foi meio burro, né? Virou amigo. Você é a friendzone, né? Que fala. Não tô entendendo. Nossa, ele tá sabendo... Ele falou... Meu... Gílias jovens, corromatinho. Ele é muito adolescente. Sério jovem. A gente não tá dando dica pra ninguém. Meu, que sapão, hein. Pedro, você, Pedro, ó... Não, é Lesto. Lesto, você se ferrou. Assim, não tem. Eu já caí na friendzone, não tem o que fazer. Você vai se debater que nem um baiacuta, mas talvez ele consiga. Mas eu acho que não. Eu acho que reconquistar depois que já virou amizade é complicado, né? Não tem como. Ah, então não tenho chance. Então, resumindo, pegue um carro, vá pro deserto e seja feliz. Olha o Robertinho ali, ó. O Robertinho. É que parece que a Duarda tá na friendzone com a Sofia. É. Laura, a guru do amor vai resolver isso? Vocês são amigas, mas e se vocês se beijassem? Seria legal. Cara, ela me colocou na friendzone. Pedro Mingantin. Finalmente vão realizar meus sonhos de ver essas três beldades juntas. Agora vamos à pergunta. Como fazer pra conquistar a gata e fazer ela passar o ano novo abraçadinho com você? Sequestra. A minha tática pra conquistar o homem é não olhe nos olhos dele, não demonstre que gosta dele. Pelo menos só reze pra ele um dia olhar nos seus olhos e pensar que você é a mulher da vida dele. Mesmo você nunca demonstrando nenhum sinal. Boa! Pedro Henrique. A família da menina que eu tô ficando não aprova nosso relacionamento, principalmente o namorado dela. O que eu faço? Meu, eu acho isso sacanagem, sinceramente. Você pode conversar com o namorado dela e falar, sua esposa é muito gostosa. Já fiz isso com a Valéria do Robertinho. Ela é muito boa e eu acho que você precisa compartilhar. Exatamente. E aí eu tenho certeza. Exatamente. Ou simplesmente não pegue e seja uma pessoa boa. Não. Lou falou. Socorro, estou apaixonada em umas meninas aí, sabe? Elas fazem parte do Coisa Nossa, conhecem o que eu faço. Laura, Dória e Sofia dizem que gostariam de um parceiro ou uma parceira. Tá, eu gostaria de uma nordestina de cabelo curto ou uma menina que chama Laura de cabelo longo. E você, Sofia? Cara, qualquer pessoa, por favor, entre em contato comigo agora. Não. Não. Eu não. Qualquer pessoa que não seja a Eduarda, tá tudo certo. A Eduarda, ela tem meu coração, ela sabe disso, mas ela me dá fora. E aí é o seguinte, você pode entrar em contato com a gente e vai dar tudo certo. E você, Laura? Tem que ser bonzinho, trabalhador, alto. E se for mal e tiver dinheiro? E baixo? Tipo o canal? Eu aceito também. E o Defante? E o Lucas? Os dois ao mesmo tempo. A gente faz uma linguiceta gostosa de um pão. Linguiceta. Legal. Samela Priscila Maynards. Como posso arrumar um marido rico, lindo e gringo, mas sem sair de casa e sendo feia? Cria fake. Cria fake no meu amigo. É, cria fake. Não que eu já tenha feito isso. Você oferece um Guaraná porque gringos não experimentaram, né? Hummm. Aí ele vai se apaixonar pelo Guaraná. Ele já tem que fazer a média de pena. Nossa, tem gente que tá querendo voltar. A Eduarda, ela tá... Vem, eu quero muito voltar. Ai, que anjo. Qualquer pergunta, oferece um Guaraná que você conquista. Eu não sei se resolve com o Guaraná. Gente, eu já falei sobre o Guaraná Antarctica hoje. Marketing. Emily. Tem um cara me chamando para um encontro. Sorte sua. Mas estou inventando um monte de desculpas. Ingratas. Porque tenho vergonha do meu corpo. O que eu faço? Você tem que ser aceitado do jeitinho que você é. Se ele tá te chamando para sair, ele já sabe como você é. Vai, filha. Ai, eu que tô aqui na seca, daria tudo para estar no seu lugar. E você fica aí. Vai, filha, filha. Suba essa rata aí logo. Ou senão chama uma mulher para sair. O Dati falou assim. Meu irmão é babaca por terminar com a namorada dele, por causa do novo filme do Homem-Aranha? Não. Contexto. Faz um tempo que ele chama ela para sair e tal. Só que ela nunca aceita porque ela é super ocupada. E ontem saiu a pré-venda do filme. E eu e ele tinha ido comprar os ingressos. Mas quando ele falou para ela, ela disse que ele não se importava ou tentava entender o lado dela. Sendo que a sessão era 7 e 10. Eu não tô entendendo nada. E ela vai trabalhar às 7 da manhã. Dava sim para ela encontrar. Então ele terminou e a gente tá vendendo o ingresso. Mas por que ele terminou a sessão? Eu acho que o Enem é mais fácil de entender do que essa pergunta. Gabi Silva queria saber como fazer o menino parar de ser obcecado por mim. Gente, onde fez o homem? Onde fez o homem? Onde fez o homem? Onde fez o homem que é obcecado por mim? Eu quero algum homem obcecado por mim. Quem é obcecado por mim? Quem é obcecado por mim? Eu queria que alguém fosse obcecado por mim. Nossa, ninguém é obcecado por mim. Eu gosto. Mas tem gente que é obcecado por você. Você só não sabe disso. Gabi, fica feia. Fica feia. E esquisita e chata. Mas aí a pessoa vai mudar? Não. É brincadeira. Para com isso. Sofia, Sofia, ela falou mal de mim. Ela falou que eu sou chata e feia. Lara, você é perfeita. Mente chata e feia? Não, você é perfeitamente perfeita para mim. Eu vou te jogar na sacada. Você é muito nova, menina. Sai daí. Me diz o que há. O que a vida aprontou dessa vez? Emoji chorando. I bet you see you again. Bet you see you again. Todo mundo. Caraca, que é tonta. Oi, gente. Nova temporada. Se inscreva. Lívia Sarno. Eu sou roteirista. Oi, meninas. Não tenho nenhum conselho para pedir. Nossa, sua vida é perfeita? Parabéns. Privilegiada. Queria sugestões de que dar de presente de Natal para minha namorada. Tem que ser muito bom para ela não desistir de mim. Gente, eu acho que ela é gay. Gente, qual o que é presente que ela compra para a namorada? Por favor. Guaraná! E a trilha sonola de Velozes e Furiosos. Oh. Julena. Queria ser linda, cheirosa e triste igual a vocês, mas sou só triste. Qual o segredo? Cara, o Robertinho cascando o bico. Nossa, ele tá ali. Gente, e detalhe, a gente lê ele. Não, essa é boa, hein? Essa é boa. Vai, vai. Essa vai no vídeo. Queria ser linda, cheirosa e triste, mas sou só triste. Porque é impossível ela ser triste, ela assiste o Coisa Nossa. Exatamente. Bebendo a geladinha. Cara, cheirosa, você não sabe se a gente é cheirosa. Toma um banho. É, eu tô fedendo aqui. Eu também. Desde seis horas da meia-coronada, a videoção trocada pra gravar aqui. Mas você tá linda. Obrigada, são seus olhos. Quer namorar? Agora. Vila, como ter qualidade em um vídeo? Eu quero resposta sem humor depressivo, apenas acidez, toxicidade e ódio. Tá pedindo qualidade no nosso vídeo. Nossa. Primeiramente, ninguém que posta. Mas já que vocês só fazem tiktok, então como fazer um tiktok de qualidade? Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. As gominhas... Meu, a dica é não ter personalidade. Não tenha personalidade. Só imita todo mundo. Meu, imita todo mundo. Vai seguindo o fluxo. Se tá na moda ser de um jeito, seja de um jeito. Se tá na moda ser de outro, seja de outro. E aí você nunca vai ser feliz, vai ser uma pessoa fútil, vazia. Mas vai ter 10 milhões de seguidores. Luiz e Luiz, meninas superpoderosas. Eu preciso de uma dica para passarem uma entrevista de emprego. Três desempregadas aqui. Nossa, tem que ter um pé. A gente aqui na linha, para não ser demitida, você quer pedir dica para nós? Não, mas espera aí. Dica, tome o Guaralá geladinho. A Laura, eu sei que já fez entrevista de emprego. Ela pode dar dica. Eu estudei para fazer RH. Eu ia entrevistar as pessoas para uma entrevista de emprego. Então, eu tenho, vá sempre limpo, não vá de camisa de time. Sempre pesquise sobre a empresa antes de você ir lá. Porque se você conhece a empresa, assim, fulano de tal, ciclano de tal. Conheça a missão da empresa. Currículo sempre limpo, nunca dobrado. É, e seja filha do dono. Pode stalkear, seguir o chefe no Instagram e reagir o story dele com foguinho. Muito puxa essa coisa. E vai de decote. Laura, você pode entrevistar a Duarda para ver se ela passa na entrevista, que é uma coisa nossa. Vamos lá, Eduarda. Tom, Guaralá. Vai, primeiro você tem que chegar no lugar. Eu estou aqui... Oi, Eduarda, tudo bem? Seja bem-vinda. Ui, nossa, você está tão linda, cortou o cabelo. Aí, contato físico já logo cedo não é bom? O que você espera aqui, trabalhando na empresa? Ganhar dinheiro. Não vai ter tanto assim. O que você vai agregar aqui para a gente? É, eu sei fazer uma lasanha e eu adoro guardar geladinha. Contratada, o emprego é seu. E foi assim que eu comecei a trabalhar aqui, gente. Deixa o like, se inscreve. Boomerangue, Boomerangue. Tchau, gente! Se inscreva no canal, agora na minha Baby Alive. Gente, vamos bater 500 mil likes, oh! 500 mil views. Manda para todo mundo ver essas lindas gostosonas aqui. e se bater, hein, a gente volta nós três se beijando. Gente, visualiza, fica atualizando a página. Não! É isso aí.